Qual é a tradição intelectual das nossas Forças Armadas? Elas foram formadas desde o século XIX na mentalidade positivista. Positivista é a filosofia de Augusto Comte, que teve no Brasil mais influência do que em qualquer outro país do mundo. A ideia positivista é a extinção da atividade política e sua substituição por uma administração científica, ditatorial, por uma ditadura de técnicos e militares. Esta é a doutrina positivista central. Eliminar a discussão política, a liberdade de discussão política e trocar tudo por concepções técnicas e científicas impostas desde cima por um governo de iluminados. Isto é a tradição central das nossas Forças Armadas.